Música Lembra quando a gente visitou os Jardins do Man e deu uma olhada nas plantas e árvores aqui do entorno? Sim, foi ótimo. Depois daquele dia, passei a reparar muito mais no paisagismo aqui do Aterro do Flamengo. Então, eu estava pensando que seria uma boa a gente dar uma volta hoje olhando para a arquitetura do Man, os prédios, conhecer a história. O que você acha? Ah, acho ótimo. Tem mesmo algumas coisas que eu gostaria de perguntar. E outras que talvez você nunca tenha reparado. Fechou então? Sim, com certeza. Bem-vindos ao Visitas Acessíveis. Meu nome é Daniel e a gente vai junto nessa. Música Uma coisa que sempre me chamou a atenção são essas colunas. Para mim, essa é a parte mais característica do museu. Com certeza. De longe a gente já vê e identifica. É uma estrutura muito única. Ela forma quadros que sustentam a estrutura do museu. E todo em concreto é impressionante. Quando foi feito esse prédio? Música O prédio ficou pronto em 1958 e foi projetado por esse cara, o Eduardo Reide. Música Eu fico imaginando, né? Todo esse trabalho de construir um aterro e criar esse parque e os prédios nele. Música Além do Reide, é importante também falar da Lota Macedo, que foi a arquiteta que desenhou o parque, e do Burle Max, que criou o paisagismo. Música O bonito aqui é essa integração entre a natureza, a arquitetura e as pessoas. É, lembrar que era um momento onde novos hábitos urbanos começavam a surgir. As formas de lazer e prática de esporte estavam tomando novas formas. Música E isso se reflete na aparência das coisas. A forma dos prédios modernistas e aqui, nesse caso, o modo como o parque foi desenhado. É bem diferente dos parques que existiam aqui até então. Música 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 E isso faz sentido quando pensamos no contexto da metade do século XX, onde o Brasil estava passando por todo um processo de modernização, no sentido da arquitetura, urbanização e das artes também. Música Aqui no Rio mesmo, temos muitas obras que são mais ou menos desse período, que marcaram essa mudança nos ideais de arquitetura e urbanização da cidade. Música E não só no Rio, como em diversos outros lugares do Brasil. Música E o principal símbolo dessas transformações todas é Brasília, né? Uma nova capital toda construída segundo os princípios modernistas. Música Sim, e temos vários outros marcos arquitetônicos, como o edifício Copan em São Paulo ou a igreja da Pampulha em Belo Horizonte. Música Música Acho que dá para relaxar com a cidade, relacionar tudo isso com uma ideia de construção da identidade nacional, né? Criar novas referências estéticas. Música Isso, e uma nova identidade para a cidade mesmo, que antes será conhecida pelas ruas mais estreitas e construções neoclássicas. Música A gente brinca até que o Rio gostava de imitar Paris. Música E faz sentido mesmo, já que era grande a inspiração até então. Mas a partir do modernismo, começamos a tentar criar referências próprias também. Música E tem os morros, né? Havia alguns morros importantes aqui pelo centro. Música Sim, e eles foram derrubados justamente para a construção desse aterro. Dá para imaginar o quanto a paisagem se transformou de lá para cá. Música 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 Ah, eu já ia esquecendo de perguntar uma coisa. Eu lembro que esse vão aqui embaixo do museu tem um nome próprio. Qual é mesmo? Essa é uma pergunta muito boa, pois muita gente não sabe. Esse espaço se chama pilotis e é uma característica muito própria do modernismo. Com essa estrutura, a gente pode passar meio que por dentro do museu, atravessá-lo. Música Coisa que não é possível num prédio comum, cercado por paredes e muros. Música Sim, e aliás, é até legal aproveitar para notar como o museu pode ser atravessado não só fisicamente, mas também visualmente, através do vidro e do nosso olhar. Música É como se o tempo inteiro houvesse comunicação entre o lado de dentro e o lado de fora. Quase como se fosse uma coisa só. E isso acontece não só através das estruturas, mas também através dos detalhes, como o piso aqui dentro, que é igual ao lado de fora, dando uma ideia de continuidade. Música E esses tijolos aqui, que deixam a gente ver dentro das salas. Música Sim, e esses tijolos, aliás, também tem um nome próprio. Cobogó. Você tá vendo que nada aqui é por acaso ou tá colocado de qualquer jeito. Tudo é bem pensado, é como se fosse uma grande composição. Muito legal mesmo poder conhecer um pouco mais desse prédio. Tem realmente muito detalhe e relações com outros prédios aqui do Rio de Janeiro. Música Se quiser, a gente pode aproveitar para dar uma volta aqui pela terra e conhecer esse super projeto como um todo. É uma boa ideia, hein? Vamos pegar uma bicicleta? É melhor mesmo, porque o caminho é longo. Música Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até mais. Música